Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos fazer mais um sistema, vamos discutir um sistema. Determine M para que o sistema indicado seja determinado. Eu tenho um sistema x mais y igual a 5, 3x menos 2y igual a m, x mais m, y igual a 5. Na verdade, se eu for fazer o determinante aqui, eu tenho 3 linhas e 2 colunas, certo? Então, o que eu tenho que fazer antes de tudo? O sistema é formado por 3 equações e 2 incógnitas. Então, vamos utilizar, porque não dá para resolver uma matriz aqui, um determinante de 3 linhas e 2 colunas, certo? Tem que ser uma matriz quadrada, 3 linhas e 3 colunas, e não 3 por 2. Então, vamos utilizar a primeira e a segunda, primeira e segunda linha. E a terceira, deve obedecer os resultados. Então, vamos verificar. Então, nós vamos trabalhar só com a primeira equação e a segunda, que é a primeira e segunda linha. E depois verificar se ela checar se a terceira está de acordo. Então, o sistema vai ficar x mais y, que é igual a 5. 3x menos 2y, que é igual a m. Vamos ver, determinante de a, vai ser 1 e 3, 1 e menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2, menos 3, 1, 3. Que vai dar menos 5, e menos 5 é diferente de 0, ok? Determinante de ax. Eu vou substituir a primeira coluna pela coluna dos termos independentes, que é 5 e m. E a segunda, a segunda coluna fica como está. Então, vai ficar 5 vezes menos 2, menos 10, m vezes 1, m. E vamos agora fazer o determinante de ay. Eu vou conservar a primeira coluna e vou substituir a segunda coluna pelos termos independentes, que é 5 e m. M menos 15, m, 15. Bom, vamos lá. X vai ser o quê? O determinante, o determinante de ax, dividido pelo determinante de a. Então, vai ficar o ax, ax é menos m, menos 10, dividido por menos 5. Se eu multiplicar isso aqui tudo por menos 1, eu vou ficar com x, é igual a m mais 10, dividido por 5. O y vai ser o determinante de ay, dividido pelo determinante de a, que vai ficar m menos 15, dividido por menos 5, que vou multiplicar tudo isso aqui pelos mais. Então, vai ficar, é assim, ó, menos com mais vai dar menos, menos com menos vai dar mais. Então, vai dar 15 menos m, menos com menos, que vai dar mais. É isso aqui que eu quero fazer, ok? Eu tinha que substituir na terceira equação, para ver se está de acordo. Substituindo, substituindo x e y, na terceira equação, temos a terceira equação, é x mais m, y, que é igual a 5. Qual que é o valor de x, está aqui? Acabamos de achar, m mais 10, dividido por 5, mais m e o y. Então, vai ficar, achando o mínimo de toda equação, vai ficar, m mais 10, mais m vezes 15, 15, m, mais com menos vai dar menos, m vezes m, m ao quadrado, 5 dividido por 1, vai dar 5, 5 e 5, 20 e 5. Juntando, vamos organizar, menos m ao quadrado, mais 16m, que vai ser igual a 25 menos 10. Então, menos m ao quadrado, mais 16m, 25, tira 10, vai sobrar 15. Arrumando, menos m ao quadrado, mais 16m, menos 15, que é igual a 0. Acabamos na equação de segundo grau. Aqui, eu vou usar a máscara. A, B, C. Então, delta é igual a B2 menos 4AC. Vai ficar, delta é igual a 16 elevado ao quadrado, 4 vezes menos 1, vezes menos 15. 16 vezes 16, 256. Menos com menos dá mais, mais com menos vai dar menos, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. 256, tira 20, vai ficar 200, 200, tira 6, menos 60, 6. Esse aqui é a raiz quadrada de 6, é 14. Então, delta maior que 0, vamos ter duas raízes diferentes. Então, vamos achar as raízes. Daqui, agora, eu vou passar para cá. Então, M vai ser igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2A. Menos B, menos 16, mais ou menos, raiz quadrada de 196, dividido por 2, vezes menos 1, 2, menos 1. Então, M vai ser igual a menos 16, raiz quadrada de 196, é 14, mais com menos, é menos, 2 vezes 1, 2. O M' vai ficar de menos 16, mais 14, dividido por menos 2. Devo 16, tem 14. Para pagar, fico devendo 2. Menos com menos vai dar mais 2 dividido por 2, que vai dar 1. A outra vai ser menos 16, menos 14, vai dar 30. Menos 30, dividido por menos 2, menos com menos, vai dar mais 30, dividido por 2, que vai dar 15. Então, achamos dois valores para M, 1 e 15. Então, a resposta... Achamos a resposta, então, é um sistema possível, determinado. O M pode assumir o valor de 1 ou M igual a 15. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, toquem o sininho, mas se inscrevam no meu canal.